Eu estou falando comigo. Eu não falei... Ele não mostrou... Eu acho que quando ele se saiu fora... Sim... Ou fora ele não... Porque ele foi um cara de trabalho... Ele foi um cara de trabalho e ele foi um cara de trabalho... Ele tem que ter muito respeito... Sim... Se não pensarmos assim, o ser humano... Se você não pensar que na sua profissão você é melhor... Se ele não pensar que na sua profissão é melhor que o meu homem... Eu tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor... Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou meu. Assim que, isso é o mais cercano que eu vi ao mundo das peleas, mas fíjense se Ilia Topuria está movendo o público, está movendo a aguja agora mesmo da atenção para a CMMA, que até Cristiano Ronaldo fez um comentário em que estava falando e disse que Ilia Topuria realmente não era legítimo, que realmente ia respeitar a Ilia Topuria se Ilia Topuria lograva vencer a Max Holloway ou lograva dar um caos a Max Holloway que nunca havia sido noqueado. E, aparte disso, ele disse também que Ilia Topuria falava demais, o qual chama muito a atenção porque Cristiano Ronaldo é um dos que atua, eu diria que incluso mais coqui que Ilia Topuria, é um dos que realmente se la cree toda e o diz, eu acho que sou o melhor, lembram aquela entrevista com o Pedro Herói, que ele diz, eu me la creo porque eu sou, não o diz com estas palavras, mas diz algo mais ou menos parecido, como ele diz, eu confio em mim, tenho essa confiança. Tres pontos, alabado. Tres pontos no tobillo. Não entendo, a verdade é que não entendo, o arbitragem, o fair play, a proteção dos jogadores mais habilidos, eu não entendo, eu nunca tenho isso. Não entendo, eu não... Me quedo triste porque, desde o partido, os árbitros todos dizem que vão proteger os jogadores que têm mais agilidade, que têm mais habilidade. Quando jogo, nunca protege nada. A uns, fantástico, não podem tocar a mim, tem que me dar, parece que um palo para cair e não... Eu não entendo, eu não entendo. Eu penso que por ser rico, por ser guapo, por ser um grande jogador, as pessoas têm inveja de mim. Não tenho outra explicação. E claro, Ilia Topuria, a resposta que lhe dá a mim parece bastante lógica, porque Ilia lo que lhe contesta é, parece increíble que viniendo de ti, como diciéndoles que viene precisamente de un tipo que lo hace día sí y día también. Realmente, eu acho que Cristiano Ronaldo excede a Ilia Topuria en esta categoria. Em la de echarse flores a sí mesmo, para mi gusto, Cristiano Ronaldo lo excede. Ilia le dice, parece mentira que estés confundiendo todavía la confianza con la arrogancia. É o que lhe diz Ilia Topuria, aunque depois o mensagem é bastante mais conciliador. Primeiro lhe diz isso, mas depois lhe manda um mensagem que lhe diz, bueno, ao final, cada qual fala de o que vive. O futbolista português mencionou que Topuria fala demasiado, se lhe gana a Max Holloway, lo respetaré. E sobre ello, Ilia Matador não dudou em responderle contundentemente. Não esperava que alguém como tu não supiera distinguir entre a confiança e a arrogancia, mas ao final, todos reflejamos nossa própria realidade em os demais. Te deseo o melhor para o que te queda de carreira, e que Deus bendiga a tua família, disse Topuria Cristiano Ronaldo. E, bueno, Cristiano Ronaldo, como quiera que seja, é um tipo que foi sumamente exitoso, assim que, em realidade, ele não o está fazendo por nada malo. Minha opinião, com respeito a isto, é que Cristiano Ronaldo não o estava fazendo de malo. De verdade, é que o que o que fez Ilia Topuria não é desesperável. Miren, o normal é não esperar que alguém meta 50 goles por temporada. Eu, particularmente, sou de os que acho que Messi é melhor que Cristiano Ronaldo. O lhe disse muitas ocasiões, isto me leva muitas críticas, porque, por um lado, sou de Real Madrid, então os madridistas me dicen que não sou realmente madridista, porque tal parece que confunden a Cristiano Ronaldo com o Madrid ou algo assim, não sei como vai a onda, porque Messi jogou em mais clubes, aparte de Barcelona também, e aparte jogou em Argentina, Cristiano Ronaldo em Portugal e tudo isto, e eu sou de os que dizem que Messi me parece melhor, sobretudo depois de ganhar o Mundial. Mas, no obstante a isso, isto tem mais que ver com qual é a informação que tem Cristiano Ronaldo. E nisso é em que temos que enfocar. De onde Cristiano Ronaldo saca, porque Cristiano também diz que quando ele vence a Volkanovski, Volkanovski não estava ao 100%, que já era um Volkanovski mermado por o caos que lhe havia dado Islan Makachev, ou seja, por o caos que lhe haviam dado anteriormente. Sinceramente, desconozco o conhecimento de Cristiano Ronaldo sobre as MMA, mas, se me perguntas a mim, e isto evidentemente é uma especulação minha, Cristiano Ronaldo não sabe muito de MMA, e realmente a ele lhe disseram, e falaram, e provavelmente esse que lhe falou, porque claro, tu tens relação com os tipos que estão ali, provavelmente é Conor Makachev quem lhe está dizendo, ou quem lhe está tirando a data. Che, mira, sim, o chico é bom, mas não é tão bom realmente, ele gana a Volkanovski, porque Volkanovski venia de ser noqueado, mas não é que seja tão, tão bom como o estão vendendo, não é que seja... Não, não, o chico é bom, mas o Max Holloway lhe vai pegar uma paliza, e por isso eu acho que ele está falando com tanta segurança, porque em ocasiões, quando alguém, uma amistade tua ou um amigo que sabe mais que tu, te diz, bom, eu creio isto, pois tu depois vas e o repites, mas realmente não acho que Cristiano Ronaldo conozca em profundidade a MMA, não acho que Cristiano Ronaldo sepa realmente a qualidade de um tipo como Volkanovski, que estou seguro que Volkanovski vai agarrar a cualquera, a cualquerita, a cualquerita en esta divisão, sacando a Max Holloway, que já disse que não vai pelear mais aqui, e isso é outro vídeo, é um tema aparte, mas sacando a Holloway, que já não vai estar mais em 145 libras, e aí a Topuria, eu te diria que Volkanovski praticamente lhe gana a cualquera, incluído Diego López, e vamos ver, a pelea de Volkanovski contra Diego López, a pesar dos 36, casi 37 que tem Volkanovski, cuidado, le vai fazer um recontrapelion a Diego López, e cuidado, não termine ganandole incluso a Diego López, e vocês se vão dar conta de o bom que é Volkanovski, que realmente não é tão malo como muitos estão dizendo, porque tal parece que depois que o venceu Islan Magashev, e depois do caos de Ilya Topuria, tal parece que Volkanovski é um bulto, e cuidado, miren a Kamaru Guzman, que sim, o noqueou Leon Edwards, e é verdade que a segunda a perde com Leon, mas depois sai e faz um recontrapelion, com Hansa Chimaev, agora vamos ver se ao final se cierra essa pelea, de Kamaru Guzman contra Ravmonov, pero isto é o que digo, que a ele comieron a oreja, alguém lhe disse, no, mira, isto é o que está acontecendo, e ele simplesmente o repite un pouco, por isso, não creo que seja tão importante, agora, o que sim creo, é que Ilya Topuria, se está convirtendo em uma figura, tão, tão, tão importante, que incluso este tipo de declarações, de Cristiano Ronaldo, Ilya, se faz eco de elas, e enseguida a prensa explota, todo o mundo comienza a falar disso, comienzan a salir artículos deportivos por todos lados, por quê? Porque é assim, e todo o mundo quer ver este tipo de vídeos, todo o mundo quer escuchar a opinião sobre este tipo de coisas, para o meu gosto, eu não vejo uma mala intenção em Cristiano Ronaldo, realmente, a gente, ah, não, porque, no final, Cristiano Ronaldo também é um tipo super especulador, super araldoso, é um tipo que se las cree todas, e que agora vai a perguntar por Ilya Topuria, porque se Ilya Topuria é ou não é um arrogante, quando ele é exatamente igual, e a gente está esperando tudo isso, eu sinceramente, creo que não o disse de mal, ele fez o comentário que ele fizeram a ele, sabe, ele mais ou menos o repitiu, não pensou, eu acho, como não o pensei, eu acho, que Ilya Topuria se fosse a convertir em fenômeno, que se a convertido, praticamente, ninguém se o creia, só Ilya Topuria, o outro dia eu estava vendo umas declarações de Ilya Topuria, em que ele dizia, muito antes de entrar a la UFC, quando ele nega a entrar a la UFC, que ele dizia, eu tenho categoria de UFC, e eu sinto, aunque eu perdi, mas eu sinto, que eu chego aí, e eu vou ganhar os melhores, é incrível, eu, de verdade, não o pensei, quanta gente não há que diz isso mesmo, e ao final não chega a nenhum lado, Ilya Topuria é o 0,0001% que chega e te cumple esse tipo de coisa, que diz, te vou noquear a Urkanovski e te lo noquea, e depois te vou noquear a Max Holloway e te lo noquea, é que é de louco, é de louco o que ele fez Ilya Topuria, e eu acho que nem o mesmo Cristiano Ronaldo se imaginava que ia chegar a esses límites, mas, sendo sinceros, quando começamos a ver ao mesmo Cristiano Ronaldo e a Messi, quem pensou também que fuesen a ser o que chegaram a ser os dois bicharracos, Ilya Topuria eu acho que entra em esas categorias, que realmente, quando o começamos a ver, decimos, ok, é bom, não te vou dizer que não, é bom, tem qualidades, é bom arriba, é bom abaixo, é bom, mas, mas, chegar a convertirse en un peleador sumamente completo e estar entre os primeiros puestos de ranking, ranking libre a por libre estou falando, por isso eu entre os primeiros puestos, que isso é outra discussão máis, para cerrar, não, Cristiano Ronaldo não o fez de mala fé, não quiso tirarle hate a Ilya, não sei se ele contestará ou não, eu a ele contestaria e lhe pondría, se você é um craque, irmão, e já está, ou algo assim, e listo, que realmente capaz que nem lhe conteste, Ilya, ao final, queda como um senhor, eu pensei que alguém como tu, que também muita gente tem que é arrogante, e ao final, praticamente, tem que me ibas a entender, e claro, depois como um caballero, ele disse, ojalá que te vai muito bem, no final de tua carreira, e bendiciones para a tua família, ao final, isto se queda aqui, é um bifecito, nada mais, sem muita mala intenção, mas que te fala de os niveis, que está alcançando Ilya Topuria, em popularidade estou falando, indudablemente, lhe gusta a quem lhe guste, e lhe duela, a quem lhe duela, Ilya Topuria a dia de hoje, é a cara de la CMMA, e as está ponendo em outro nível, as está ponendo em um nível, em que todo o mundo, está falando de novo, de la CMMA, incluindo futbolistas, assim que, vamos a ver como segue a coisa, já me dão por aí abaixo, que pensam com respeito, a todo este beef, se creen que um é mais especulado que o outro, se creen que um é mais coque que o outro, me lo deixam por aí abaixo, e nos vemos na próxima aventura gente, chau. Não sei se ele não, ele não apareceu, ele não apareceu, eu acho que quando ele getou, ele foi feito porque ele, porque ele era diferente, ele era diferente, ele foi diferente, e o que ele foi com os top guys, e ele foi feito, ele foi feito por todo o resto, sim, se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão, você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão, é melhor que o meu nome, Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou melhor.